Estamos de volta e você já sabe, esse programa foi feito especialmente para quem gosta de lidar com a terra, com a natureza, com as flores, com as frutas e é falando sobre este assunto que nós vamos continuar neste bloco. E o Denis vai falar sobre o que é ser um técnico em agropecuária. Explica para a gente, Denis, por favor. Um técnico em agropecuária. A gente faz um curso para trabalhar na área de agricultura e pecuária. A gente trabalha nos manejos das culturas como milho, feijão. A gente tem um conhecimento específico para trabalhar com essas culturas. E na parte de agropecuária a gente tem várias capacitações voltadas a diferentes tipos de animais como aves, peixes, suínos. E a gente controla a produção, a gente acompanha de perto. Juntamente com, no caso, o engenheiro agrônomo na parte de agricultura e o zootecnista de pecuária. A gente trabalha em conjunto com esses dois profissionais. A gente é um técnico de nível médio que trabalha em conjunto com esses dois profissionais. É uma área bem abrangente, né? Com certeza. É bastante abrangente. A gente trabalha em diversas culturas e ainda diversos tipos de criações de animais que a gente se profissionaliza para lidar com cada manejo, com cada acerto naquela área, naquela cultura, naquela criação. Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade do Gonzagão O curso técnico em agropecuária é um curso de nível médio, certo? Eu, no meu caso, fui formado pelo Instituto Federal do Ceará, né? É um curso de um ano e meio na unidade de Umirim, aqui no Ceará. E para ingressar, geralmente, é através de provas de seleção, que você faz como qualquer outra instituição. Passando, você vai, estuda aquele período, dividido em cadeiras. Suinocultura, bovinocultura, apicultura, as nossas culturas voltadas para a agricultura. As culturas anuais, olericultura, para trabalhar com hortaliças, entre outras. Você pode fazer uma especialização, você sabe o que vai mexer mais com a agricultura, pecuária? Sim, a gente tem, até porque, fora das instituições, tem vários cursos que a gente pode estar enriquecendo a nossa profissão com esses cursos. Alguns se formam em técnico de irrigação, outros só para manejo de animais, de pequeno porte, outros não, para bovinos. Aí vai de cada profissional. Eu, no meu caso, como eu trabalho já há três anos na área de cultivo de hortaliças, eu preferi estudar, dedicar mais essa parte, hortaliças e plantas ornamentais. E a sua especialização em hortaliças e plantas ornamentais, seria os cactos? Os cactos, muito bem. Teria algum cuidado especial para um cacto, para quem quiser ter em casa? Ele não é uma planta muito exigente, certo? Você vai colocar ele no vazio, uma rega duas a três vezes por semana no máximo, evitar de deixar muito tempo mesmo o substrato para não proliferar nenhum tipo de patógeno, de alguma bactéria que venha a afetar o cacto. O demais é uma planta super, super adaptada à nossa região, pode passar o dia inteiro no sol que ele não vai sofrer problema algum. Uma planta que é bom para o estado do Ceará, que dá para criar tranquilamente. Com certeza. O clima é o essencial, né? Ela é formosa, sei muito bem. Por isso é que ela é minha e não divido com ninguém. É meu xodó, é meus amores. Ela me acompanha pelos cantos aonde eu fui. É companhia de qualidade. É de confiança e tranquilidade. O mandacaru é uma planta típica da nossa região, típica do semiárido, né? Para os animais é uma excelente fonte de alimentação, principalmente nesse período de seca. Os nossos produtores utilizam bastante essa planta para salvar o seu rebanho. Ela é muito rica em nutrientes para os animais, certo? O cultivo dele aqui no Nordeste é muito fácil. Ele se adapta super bem ao nosso clima, é nativo da nossa região, certo? O que os produtores fazem? Eles, para utilizar, para a alimentação do gado, eles tiram de forma extrativista, né? Coletam lá na mata. E, a partir daí, eles queimam os espinhos para não ferir os animais e cortam pequenininho, trituram na máquina de forragem. E é uma das alternativas que os produtores encontram, principalmente nesse período de seca, né? Para salvar o seu rebanho, né? É uma fonte de alimentação natural, né? Denis, só para encerrar o programa, você tem alguma dica para os jovens que querem seguir a sua carreira? Com certeza. Procurem, principalmente, o Instituto Federal do Ceará, que todos os anos formam diversos profissionais nessa área. Ainda tem várias instituições que contratam os técnicos, ou seja, é um mercado que está em ascendência no nosso estado, né? E se alguém gostou e quer contratar você, tem algum número, algum e-mail, alguma rede social? Sim, vocês podem recontratar através do número 9187-2251-DDD85, ou também pode mandar e-mail para denisbarroso.gmail.com Manda caro quando o fulorá na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo, em vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina, não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pensa em namorar